O Windows Vista apresenta Sino, 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 sino Horário nobre de quarta-feira Quarta-feira Não pe... Azul 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 Da noite, feel death As, 8 e meia Capítulo A, 4 e a, 5 e a, 6 e a, 6 e a, 6 e a, 7 e a, 7 e a, 7 e a, 7 e a... Obrigado E às 10 da noite, feel death Este é o horário novo Este é o horário novo